A gente continua com a melhor cobertura sobre a morte do Walter Machado. Walter que era o gerente de uma loja tradicional, de um shopping aqui em Curitiba. No começo do BG, a Bruna Frenner estava na delegacia, falou com o delegado Tito Barrichello, conversou também sobre as novas imagens e naquele momento, quem está me acompanhando já desde o começo do programa, viu que a mãe, a informação da Bruna era que a mãe do Walter estava na delegacia, inclusive conversando com a polícia e nesse momento, atenção gente, vem aqui comigo, atenção, vem aqui comigo, presta atenção. Eu sei que é um momento muito difícil, mas a mãe do Walter já deu o seu depoimento, conversou com a polícia e vai conversar agora com a Bruna. Bruna, com você. Olha, Jasson, a gente viu o momento que a mãezinha do Walter chegou aqui na DHPP e o delegado Tito nos pediu que a gente não fosse para cima dela e foi isso que a gente fez, a gente respeitou e agora sim eu conversei com ela, ela quer falar, por isso que a gente vai gravar aqui com ela. Acontece que ela não quer ser identificada, não quer mostrar o rosto e a gente vai respeitar isso. Dona Maria, o que eu tenho para perguntar para a senhora é como que era o teu filho na vida? Fala um pouquinho do Walter, da intimidade de vocês, que ele morava com a senhora já há 15 anos, né? Como é que era a vida de vocês? Nossa, normal, ele levantava, porque como ele trabalha das 16 às 22, né? Ele levantava às 11 horas, tomava o cafezinho dele, daí ele ia para a academia, ficava lá até as 14 horas e 30 minutos, dele vinha, tomava o banho, daí ele ia para trabalhar. E a vida dele era isso. Quando a senhora sabe de tudo isso que aconteceu, quando a senhora soube, né, de tudo isso que aconteceu, como é que foi receber tudo isso? Parece que o mundo caiu em cima de mim, em cima de mim caiu o mundo, sabe? A senhora não tem nem ideia do que aconteceu de fato? Não, não, não tenho nem ideia, minha amada de Deus. E hoje a senhora vem na delegacia para saber como é que está a investigação? Para saber como está a investigação, aham. Como mãe, não tem nem o que falar, né, de ter que passar por isso? Tem, tem que passar, sim. E que Deus dê força para a gente, que é só ele mesmo. A senhora, como a dona Maria não sabe o que aconteceu com ele, mas era um filho muito próximo da senhora, a senhora tem outros filhos? Tem, sim, um que mora em Cascavel, que ele é casado, mora lá, e daí tem outro que é solteiro, que mora comigo também. Solteiro não, ele é separado. E você não dependia, então, do Walter? Nada, para nada. Porque eu sou aposentada, sou enfermeira aposentada, o nosso era das graças e o meu é evangélico. E eu tenho aposentadoria porque eu sou viúva. Eu fiquei viúva dos 23 aos 24 anos. E eu estava com esse mais velho, estava com dois anos e meio, o Walter estava com oito meses, e o último que veio estava grávida de dois meses. O Walter não tinha namorada, né? Ele estava sozinho, estava solteiro? Como é que eram os relacionamentos? Ai, minha amada, isso aí eu não sei, não sei, não. Isso eu não sei. A vida dele era essa? Ir para a academia, ir para a casa? A academia, eu voltava. No domingo estava de folga, ele levantava às 11 horas, daí ele ia para o Bariguí, que ele tinha um longa, né? Ele amava andar de longa lá no Bariguí, sabe? E era a vida dele, era isso. Quais foram as últimas palavras do Walter para a senhora? A senhora lembra como é que foi esse último momento? Então, foi 11 horas, a gente ficou lá em casa na sexta-feira o dia inteiro junto, daí ele foi para a academia, ele voltou às 14 horas e 30 minutos, tomou o banho dele, e daí ele me levou no dentista, ele me levou, ele foi até o Matheus Leme, daí lá ele desceu para o Miller, e eu vim para o dentista, a gente conversamos bastante, sabe? Eu falava para ele, ele cuida. Ele disse, mãe, então tá, mas espera que às 22 horas eu vou te levar a pizza. Só que não voltou nem a pizza, e ele voltou morto. Não teve pizza naquela noite, né? Não teve, minha mãe. Ai, dona Maria, o Walter tem, o Jasson tem uma pergunta para fazer para a senhora, vamos ouvir aqui, pode fazer, Jasson. Bom, dona Maria, todo o nosso respeito à senhora, dona Maria, todo o respeito à sua família, todo o respeito a vocês e a nossa condolência, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade nesse momento de muita dor. Mas a pergunta que eu faço para a senhora é se o Walter costumava sair sempre nos finais de semana, durante a semana, se ele costumava sair à noite e se costumava chegar sempre de madrugada em casa. Sim, ele às vezes fazia isso, sim. Geralmente é na sexta-feira ou no sábado, quando no domingo ele estava de folga. Ele saía assim. Ele disse, olha mãe, eu vou dar uma saídinha. Eu falei, então tá, quem que vai segurar um homem de 40 anos, né? Não tem como a gente segurar. Mas ele saía assim. Homem livre. É, Jasson, ela acompanhava essa vida dele, né? E esse homem livre, homem solteiro, acompanhava essa vida dele e nunca esperava que isso fosse acontecer. O teu coração de mãe, eu sei que a polícia tá trabalhando atrás de investigação, o teu coração de mãe diz algo sobre esse crime, sobre o que aconteceu, se foi um assalto, o que que foi? O que que a senhora, o que que passa na cabeça da senhora? Olha, minha amada, com tudo que ele foi, porque ele tava com 300 reais na carteira, ele tava com os dois cartões dele do banco, da Santander e da Caixa Econômica, e o celular dele, né? Então, a gente pensa que a pessoa tentou assaltar ele, que não tem outra explicação. A gente não consegue saber o realmente, né, se foi um assalto. A gente não sabe, não sei o que dizer, minha amada. Muito obrigada, viu, pelas palavras, fica bem. Só não vira agora que a gente vai terminar. Pode sentar aqui no teu cantinho, ó, vem cá, Ricardinho. Olha, então, o que que aconteceu, né, Jasson? A gente conseguiu uma palavrinha da mãe, a gente sabe que esse momento é muito difícil também, né, pra ficar fazendo muitas perguntas pra ela, mas essa mãe tá na mesma expectativa que nós estamos agora de tentar descobrir, né, de fato, o que aconteceu com o Walter. Afinal de contas, esse homem saiu pra academia, saiu pra trabalhar, saiu pra passear com todo o direito do mundo, o direito à liberdade que ele tinha, né, de fazer o que ele bem quisesse, e a gente sabe que o pior aconteceu com ele. Então, Balanço Geral vai continuar acompanhando tudo isso de perto, Jasson. Tá bom, Bruno, a gente respeita esse momento dessa mãe, a dor dessa mãe. E o Walter, né, doutora, como eu disse, era um homem livre, realmente, um homem livre, não tinha namorada, não era casado, tinha 40 anos, tinha sua independência financeira, trabalhava, era bem respeitado no seu trabalho, né, as pessoas gostavam dele, os amigos, inclusive, nós trazemos. A nossa cobertura é a melhor cobertura aqui da Hora do Almoço, você sabe disso, graças a Deus. É por isso, pela dedicação de toda a nossa equipe, que nós estamos aí há oito meses na vice-liderança, na Hora do Almoço, com muita responsabilidade, com muita seriedade, trazendo esses assuntos que muitas vezes são doloridos, como esse que a gente tá tratando aqui agora. É difícil pra nós, é difícil pra mãe, é difícil pras pessoas, mas é o que acontece na nossa cidade, e nós temos que noticiar, nós temos que trazer, esse é o nosso papel de jornalistas, né, de jornalismo que nós fazemos aqui na Hora do Balanço Geral. Era um homem livre, como um homem livre, ele tinha todo o direito de sair, de passear, de encontrar quem ele quisesse, né. Ele tinha esse direito, agora, tem que ser descoberto, e a polícia tem que chegar, tem que esclarecer esse crime. Porque esse homem morreu 40 anos de idade, né. O que que levou à morte do Walter? Isso tem que ser esclarecido pela polícia. Sim, independente da atividade que estivesse exercendo, o ir e vir, ele é lícito, não estava fazendo nada de errado, né. E sim, quem está fazendo de errado é a pessoa que o agrediu, é a pessoa que acabou com esse golpe, infelizmente, levando ele à morte. E a gente se solidariza, né, com a família, principalmente com essa mãe que parece tão, é, que está tão sofrida nesse momento, mas parece que se mantém muito lúcida, né, apesar do que tudo que está acontecendo com ela, né. A gente segue acompanhando o caso e novas informações, você vai ver em primeira mão aqui no Balanço Geral, posso garantir a você. A nossa equipe...